Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre o trabalho de ciências que tem o órgão reprodutor masculino e o órgão reprodutor feminino. O órgão reprodutor masculino é dividido em duas partes, os externos e os internos. Os externos tem a bolsa escrotal, que é formada por uma pele e ajuda a proteger os testículos que estão dentro dela. E o pênis é onde os espermatozoides passam antes de serem lançados para fora do corpo. Os internos, testículos, glândulas sexuais produzem as células reprodutoras, onde espermatozoides e hormônios sexuais masculinos a testosterona responsável pela transformação do menino para o homem. Epididimo, são estruturas com formato de C, estão sobre o testículo, dentro deles os espermatozoides acabam de amadurecer. Ductos diferentes, canais que levam os espermatozoides dos testículos até a vesícula seminal. Próstata A próstata é uma estrutura que fica perto da vesícula seminal, debaixo da bexiga. Vesículas seminais Pequena bolsa que contém os espermatozoides maduros estão situados debaixo da bexiga. Uretra Uretra A uretra é o canal por onde passam os espermatozoides e a urina. Pausa, pausa. Órgão reprodutor feminino Vagina Canal que liga o interior do corpo ao útero Útero Órgão oco e musculoso é onde o bebê se desenvolve. Tubas uterinas Canais que ligam os ovários ao útero Ovários Glândulas sexuais Produzem os hormônios femininos O estrogênio Responsável pela transformação da menina para a mulher E a progesterona Responsável pela gestação E as células reprodutoras conhecidas como óvulos E esse foi o meu trabalho Valeu Fui